Salve meus queridos, bem vindos a mais um vídeo de Outward Agora esse vídeo vai ser curtinho Porque a gente tem que fazer uma coisa que é muito fácil Acontecer no Outward e a gente só tem que morrer Olha que beleza, mas tem que morrer no lugar certo E esse vídeo ele garante Pra gente um pet Com aqueles passarinhos Espectrais de caldeira lá E eu vou ensinar a vocês como que Pega ele, tá? Primeiro de tudo Estamos aqui em caldeira É... a entrada Aqui ó, é essa entrada Aqui que a gente sai de Hermecar, vem pra caldeira Você desce, tem essa aqui ó Chaminéas sulfúricas, com aquela Danjãozinho ali ó É... perto da Colônia dos gigantes ali, a gente vem Pra cá, tá? Lembrando que as skills cosméticas Ficam aqui ó A gente pode sumonar os nossos Petzinhos, esse aqui eu vou Ensinar depois como que pega Eles não Buffam, não serve pra nada, mas eles Ficam correndo aqui atrás da gente E é até... é até legalzinho na verdade E essa aqui Porra, onde que foi esse revelar almoço? Pra gente pegar ela Deixa eu tirar o... Meu leãozinho aqui A gente tem que vir nessa aqui ó Cavernas sulfúricas A gente entra aqui nela É importante ressaltar Que essa morte aqui Dentro dessa caverna Não vai resultar Em... Em morte no... No modo hardcore, tá? Então isso aqui você pode pegar aqui no modo hardcore É... Teoricamente você poderia morrer aqui Pra qualquer Bicho aqui dentro Mas eu recomendo morrer pra esses Passarinhos aqui ó Que é um desses aqui Que a gente vai pegar Tá? Então vamos vir aqui Com eles ó Bom que aqui a gente já Fica envenenado Beleza Falecemos Falecemos tortão ainda Feião E aí nesse cenário aqui ó Você acorda com o som dos próprios gritos E uma sensação de queimação pelo corpo Uma medida errante Pega você com os tentáculos Tudo que você pode fazer É assistir o horror Enquanto ele injeta um ovo no seu intestino Antes de ir embora Olha só que coisa horrível Mas né A gente pega aqui ó Arrancando do seu corpo Desespero Consegue retirar Antes de tentar Estancar o saneamento em órgãos vitais Com o estouro nauseante O ovo choca no chão Trazendo uma mediza nova ao mundo Você precisa da arma Mas a sua confusão Ela não ataca você Na verdade Ela parece perfeitamente feliz Em cultuar em volta de você Palavras não podem escrever A sorte que você teve Sobreviver essa experiência Aí Aí a gente conseguiu aqui ó Mediza Rabenta Agora a gente é mãe Ai que coisa maravilhosa Temos um passarinho pra gente Que fofo Que fofo Agora tem que sair daqui Desse jeito que eu tô Mas gente É isso aí Cara O passarinho tá aí Ele tá Chocamos um ovo Que beleza Que coisa maravilhosa O milagre da vida De outro lado E até aí É esse modo pra gente Pegar essa mediza E lembra Entrar em combate Se você achar perto O Aquela mediza Que é tipo um boss daqui Vai atrás dela Porque aí é mais garantido Ainda que você Vê esse cenário Se você não conseguiu de primeira Vai morrendo Até você conseguir Esse cenário aí Se você tiver no hardcore Vai direto na Na mediza Que é a Aquela mais forte Lá que tem Que é o Uma mediza única É Dá umas porradas nela E morre pra ela Que aí É quase 100% garantido Desse cenário De você botar o ovo aí Então gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado vocês Até a próxima Valeu Falou Tchau